É isso aí pessoal, o Isso 24 Horas ao vivo! Já tem mais um convidado aqui, é ele, meu amigo, meu parceiro, Renatinho Prata, gente! É ele aí, Júlia Mou! Prazer, Renatinho, te conhecer! Prazer! Direto de Guarapari para o Isso é Podcast! Que delícia o verão, curtindo muito a praia, né Renatinho? É, e só o Toninho fazer eu chegar aqui voando, né? Eu saí de lá nove e meia da manhã, chegando aqui, cheguei oito e meia da noite já, assim, com medo de dar qualquer coisinha errada, não, tem que ir porque meu amigo me ligou e eu tenho que estar lá, tô muito feliz de estar podendo participar. E assim, o Isso Podcast ajuda as pessoas que vêm aqui, todos que vêm aqui, seja lá em lado político ou entretenimento, consegue mostrar pra que veio. Consegue provar pra que veio aqui, até falar aquilo que às vezes as pessoas querem entender. Por exemplo, igual a polêmica mesmo do Grau, que daqui a pouco eu vou explicar, porque todo mundo diz assim, ah, Renatinho é culpado. Mas será que eles estão vendo qual é o projeto? Com certeza. Criticar é fácil. Porque eu falo que sempre, eu sou daquele que eu prefiro, eu não quero criticar, eu quero tentar achar a solução. Isso mesmo, esse é o Renatinho sincero, hein, gostou do quadro? Eu tô, tô querendo. Renatinho sincero. Eu, ele é igual sem papas na língua. Você tá com sono, Júlia? Ah, eu tô meio baluca, né, da cabeça. Lava o rosto aí. Gaguejando pra dar nada. Lava o rosto. Vai partilha de vida, não mata partilha. Renatinho, primeiro quero te agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Renatinho, Júlia, ele esteve aqui no episódio número 4. E no meu primeiro episódio. Fala no microfone, Tim Wallace. Tá aberto aqui. E no meu primeiro episódio. Olha pra você ver que história, Renatinho. Episódio número 4, no início de 2022, que você teve aqui. O primeiro, né, tipo, 22. Primeiro de 2022. Nós fizemos três episódios em 2021. Primeiro foi com o prefeito Wagner, segundo com o Carlos Bartolomeu, terceiro com a Ana Regina. Marina, paramos e retornamos aí em 2022. E você foi o primeiro convidado. Episódio número 4. Marcante, né, de grande sucesso. Porque fiquei sabendo aí que soltou os cachorros em cima dos outros. A sinceridade é tudo, né, Renatinho? É, porque, primeiramente, a gente que mexe com a população mais sensível, quando você vai no morro, quando você sente, é na pele, o outro ser humano, aí você começa a sair de você. Porque tem pessoas que ficam muito acomodadas no seu canto. Então, pra ele é ótimo. É a mesma coisa daquela pessoa que come o bife, mas acha que o outro tá reclamando à toa porque tá comendo ovo. É verdade. E aí, Renatinho, você tem um trabalho social aí em Ponte Nova há muito tempo. Já tem quantos anos? Tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Tinha lá a ONG ABCD, que fez o maior sucesso. Tinha sede lá no bairro Pacheco. Ajudou muitas crianças, muitos adolescentes. É importante, Júlio, a gente falar sobre isso, porque o Renatinho tá aqui e merece mesmo ser reconhecido, porque muitos jovens, crianças, adolescentes que passaram lá pela ONG ABCD, se não fosse você, o Alexandre e toda a equipe lá, talvez hoje o destino dele seria outro, né? É, e graças a Deus tem muito jovem de lá que hoje tá muito bem. Claro, que eu falo sempre assim, a gente tem também interna, né? O Alexandre sempre tá levando pra gente de fora pra internar pessoas, igual a gente foi levar uma moça pra internar também. Então, quando é um trabalho de clínica, você pode levar, às vezes você leva 10, um só salva. Então, o que a gente trabalha mais? Com prevenção. Quando você vai num bairro, trabalha criança, levando trabalho social, trazendo pra eles uma alegria, pra que eles possam não entrar nesse mundo das drogas. Porque depois que entra, a gente tem duas fases no nosso projeto, que é trabalhar a criança pra não entrar na droga, e depois pegar aqueles que estão na droga e levar pra clínica. E na clínica, a gente sabe, no meio de 10, um salva. É muito mais difícil, né? A prevenção é muito melhor. Então, a prevenção é melhor. Só que uma prevenção não é bom pra prefeitura, uma prevenção não é bom pra vereadores, porque mexe com criança, criança não dá voto. Se fosse assim, eu tava eleito. E mesmo assim, eu não parei de trabalhar com as crianças. Eu continuo fazendo, fui no São Pedro há pouco tempo, agora pus um chiador lá, jogando água pras crianças chiarem, dei um cachorro quente. Eu vou continuar. Ah, mas isso não dá voto, não me interessa. O que eu quero é salvar, porque quem manda na terra é as crianças. Verdade. Elas são pureza, enquanto existir uma criança, a terra vai continuar aí. E a política em si não vê criança. É mais fácil um show na Praia de Palmeiras, pra um som ali caríssimo, pro adulto ir lá tomar cerveja, brigar, beber, do que ir numa praça fazer um evento pra criança. Não só criança, como jovem também, né? O adolescente, né? Tem muito pouco projeto pra eles. Verdade, muito pouco. É isso, é... É uma questão que a gente tem que até discutir mais, Renate. Trazer mais pra pautar isso aí, porque nós temos hoje em Ponte Nova várias pessoas que trabalham com o social, né? Você e outras pessoas. Mas a gente falta, assim, uma política pública mesmo, mais eficiente. Porque eu faço aqui como o formiguinho, o outro ali faz. Mas quando você tem apoio de uma prefeitura, de uma Câmara que trabalha em cima, de trabalhar em cima pras crianças, você muda o mundo. Porque a prefeitura dando força pro trabalho social, a Câmara dando força, você faz a cidade entrar em conjunta. Com certeza. Quando tem uma aqui e outra ali, você não consegue pegar tudo. Porque, infelizmente, precisa do governo também. Tem que ser unido, né? Precisa de todos os lados trabalhar em conjunto. E aí, Renatinho, quando você foi começar, você até falou isso aqui no programa, mas é bom a gente repetir de novo. Por que você quis entrar nesse lado social? Você já não quis viver a sua vida ali? Fala assim, ah, vou viver minha vida aqui, não vou mexer com esses negócios, não. Por que você quis entrar nesse lado social? O que está sempre ao lado aí de pessoas? Servir, né, as pessoas? Principalmente quando eu vi meu bairro, que sempre foi tranquilo, a gente brincava, era diferente. E de um tempo, a gente começou a ver guerras, tráfico, morte. Então, isso me abalou um pouco. Gente, a gente está perdendo o jovem que a gente viu que crescer, que era menino. E isso fez com que a gente fizesse no Pacheco o movimento, por exemplo, um caixão na Praça do Pacheco, que assustou todo mundo. Todo mundo dá susto com o indiferente, mas ninguém vê o que está ao redor. Quer dizer, é mais fácil estar com o caixão e a gente põe na praça para mostrar o que a droga está levando, do que assustar de ver o menino morrer. Se morrer, ele não vai lá ver, tira foto. Mas o caixão deu mais polêmica. Então, eu pus, mas a gente... Isso é sério. Nós estamos perdendo vidas. E isso fez com que eu envolvesse, não só eu, meus amigos, que ajudam. Porque nessa batalha eu tenho a cidade de Vissosa, a Mariana, que eu não posso esquecer, pessoas de outros fora do Brasil também que me ajudam, que faz que esse movimento aconteça até hoje. A gente poder estar resgatando as crianças. Com o trabalho social, a gente faz Páscoa, a gente pega barro de chocolate, as crianças derretem, a gente entrega em todos os bairros, andando, entregando chocolate. Fazer medida criança. Eu até vesti de Batman, que deu. Pus a roupa do Batman, saí entregando bala. É fazer uma diversão, é pequena. Mas uma coisa pequena, que para criança é muito. Lógico, uma coisa simples. O adulto, agradar a criança é mais fácil. Porque adulto, você pode dar ela uma roupa que ela ainda reclama e ainda põe defeito. A criança, uma bala, ela te põe no céu porque foi o mundo que ela teve ali. Então, fazer para criança é muito prazeroso. Verdade. E aí, Renatinha, quando você sai de casa para fazer o bem, fazer o social ali, a gente sabe que tem as dificuldades. Mesmo quando você vai fazer o bem, serviço, tem dificuldade. Tem gente contra. Acorda, Tim Walisson. Acorda. Tem. Tem gente contra, né? Pelo amor de Deus, tá? Pô, gente que gosta de jogar contra, né? Sim, as pessoas não conseguem ver. As pessoas não querem ver o bem. Na verdade, todo mundo gosta de ver tragédia. Verdade. Se você falar assim, tem alguém que levou um tiro ali, todo mundo corre lá. Se você falar assim, tem alguém carregando um saco de cimento, ninguém vai lá ajudar a carregar um saco de cimento. Ninguém ajuda. Então, na verdade, as pessoas estão más. Ô, Renatinha, as pessoas não param na faixa de pé desce para o pé desce atravessar só. Coisa do dia a dia, simples, entendeu? Então, hoje, as pessoas não estão tendo empatia. Verdade. E o que a gente trabalha é na porrada para ensinar. E eu trabalho e não vou parar de trabalhar. Ah, mas tem pessoa que te critica ou não? Eu não me preocupo com quem me critica. Eu me preocupo com quem quer vir ajudar. Com certeza, isso aí. Eu não trabalho... Eu sempre digo que eu não trabalho com crítica. Se a pessoa vir, igual quando foi os Minho do Grau, ah, mas eles são isso, são aquilo. Não, vem cá, eu vou só sair criticando o outro ser humano sem entender ele. Não, eu quero tentar entender o que eles querem. Mas, Renatinha, quando eu estou falando de crítica, é claro que a gente nunca vai ficar olhando crítica. Mas vamos lá. Você está lá ajudando, fazendo, acontecendo. Não é fácil no sol, na chuva, né? A gente vê aí seu trabalho. Está lá no São Pedro, no Pacheco, no São Geraldo, não sei aonde. Pega dinheiro emprestado. Pega dinheiro emprestado. Pega UB para os meninos que estão fantasiados para ir. Pega doação de um, doação de outro. Aí você está lá fazendo. Aí o outro que não faz bosta nenhuma. Vai lá e fala mal. Está lá. Ah, quem está querendo aparecer, quem está querendo ser político, quem está querendo isso, quem está querendo aquilo. Quando você plantou, você vai colher. Verdade. É só que, como eu acabei de falar, eu não ligo para a crítica. Eu sou daquilo que eu enfrento tudo. E eu gosto que me critica, porque é onde eu vou ver. É onde vai a crítica. E quando uma pessoa me critica, que eu vejo que está criticando, se eu conhecer quem é, eu chamo ele e falo, vem cá, faça melhor. Mas a pessoa que critica, no mínimo, ela tinha que fazer também, né? Não, eu vou te dar um exemplo. O que acontece aqui? Nós estamos em um canal da internet, onde muitas pessoas que passaram por aqui não tiveram oportunidade na grande mídia aí de Ponte Nova, na mídia tradicional. E aqui a gente dá uma oportunidade, a pessoa fala o que quer, é muito bem tratado. E aí teve gente que eu convidei aqui agora para o episódio 100, que eu mandei uma mensagem para a pessoa, a pessoa nem chegou nem a me responder, Renate. Um espaço para a pessoa, para a pessoa falar, ter voz, visibilidade, aquela divulgação toda e a pessoa nem... Eu não sei o que passa na cabeça. Então, amanhã essa pessoa vai ter o quê? Amanhã qualquer coisa que acontecer, ah, mas ninguém me dá chance. Por que será? E chances são coisas que a gente tem que aproveitar, até mesmo a gente que trabalha no social, igual eu trabalho, mexe com vários projetos, não é só o lá das crianças, igual eu faço Natal, Páscoa, Dia das Crianças. A gente mexe com o futebol, igual eu vou começar agora um campeonato. Tem os meninos do rap. É mesmo? É, o rap aqui do... É ali no... Na... Batalha da Fonte. Na pista de skate, todo mundo. É, a Batalha da Fonte, que eu fui lá, gostei do projeto e vi que não tem apoio. Não conhecia. Eu tô trabalhando junto pra ajudar os meninos, é tanto que eles estão lá precisando de uma câmera boa pra filmar, já tô tentando correr atrás pra ajudar. São os meninos que você vê que, às vezes, estão ali, quase ninguém quer ver. Mas se amanhã tiver na droga, nem coisa errada, ah, esses meninos são isso, tá roubando, tá aquilo. Mas sociedade, em momento algum, chega. Eu quero ir pra rua pra poder enxergar e tentar ajudar. Verdade. Porque isso é dever de todos nós, de querer um ajudar o outro. Nós viemos no mundo como comissão de um cuidar do outro. Concordo com você. Eu acho que Jesus queria isso. Sem dúvida. Então eu trabalho aquilo que eu acho que Jesus queria. Que amar todos sem distinção. Então, o projeto dos meninos lá do rap, tá lá. E quando eu vi o projeto, vi, gente, eles me vêm cá pra cantar, eles têm prazer de reunir, ver meninos de longe a pé. Olha pra você ver. Eu achei que tão bonito que eu falei, não, eu vou ajudar esses meninos. Então, o projeto deles, lá da fonte, eu tô agora tentando ajudar com patrocínio, pedindo as pessoas ajuda. Por quê? O rap também salva pra tirar da droga. Claro, é cultura. Com certeza, né? É cultura. É sim. É lazer. Arte. Entretenimento, arte, tudo mais. Mas tudo que vem da periferia tem dificuldade. Tem. Mas o que você acha, Renatinho, de tudo que vem assim, né? Não só da periferia, mas da comunidade mesmo, tem dificuldade. É porque, como que eu posso dizer? Eu vejo aí muitos projetos que a prefeitura mesmo apoia, muitos projetos são apoiados. São apoiados projetos, você vê, ah, mas uma pessoa ali, outra ali, que você vê que tem um homem, entre aspas. Ah, mas o rap é um monte de gente, então não tem um ali que dá mídia pra eles. Ali é todos que não querem aparecer um só. Todos querem ser iguais. Inclusive, gente, sobre a batalha do... Da fonte. Da fonte, que é todo domingo, não é isso? É. Às 19 horas lá na pista de skate. Isso. Eu até marquei lá com o menino que eu ia um domingo, Renatinho, mas não deu pra mim. Que falou domingo. É. Mas domingo agora também não vai dar porque eu vou estar de repouso. Mas eu queria até que você chamasse isso aqui. Repouso absoluto. Porque são meninos que estão... Mas a próxima semana, Renatinho, você já pode marcar lá. Sem ser domingo agora, porque domingo agora eu vou estar de repouso absoluto. Mas no outro eu vou lá com você. No outro, você pode marcar lá. 19 horas eu vou estar lá. A gente escolhe lá quem for o rapaz lá. Como é que ele chama? Tem Dante, tem vários... É, tem vários. Mas a gente pega lá um mais comunicativo lá, que for o representante, pra gente marcar um podcast aqui com ele, pra ele falar. Nós tivemos aqui o DJ Dola, que é do rap, do funk, né? É. É do rap, do funk e tal. E tava bombando aí no Spotify. Ele teve com a gente aqui. E até tá também, mas acho que ele tá viajando também. Tá curtindo a praia. Então não foi possível ele estar presente. Mas ele teve aqui, falou sobre a batalha da fonte, né? Falou, falou sobre essa cultura aí. E tem vários adeptos, né? Tem. Lá, todo domingo, lota. É um público bom que vai lá. Então acho assim, precisa mais do... Eu falo que o governo tem que ver isso mais. Mas o governo de Ponte Nova não tá vendo mais nada. Já foi entregue. Mas são coisas que tem que ver. Aqui já foi entregue. Agora é só passar a chave. Jesus na causa. Aqui já foi entregue. Esse ano é um ano pra isso. Não, e a Júlia é mol, gente, mas não é parente do prefeito não, tá? Não me confunda, tá? Obrigada. É outra facção, entendeu? Não é a mesma. Eu falei isso lá na TV do Carro. E tô falando agora aqui, gente, né? Porque é de madrugada, não pode ser qualquer horário, eu vou falar. Porque eu vou... Eu... A minha opinião é essa. Ponte Nova precisa de um gestor. De alguém da iniciativa privada pra comandar o município. Alguém queira fazer, né, Toninho? É, porque não adianta. Nós tivemos aí bons prefeitos, pessoas com muita intenção boa, mas a cidade não caminhou, Renata. A cidade realmente, ela precisa de... De uma transformação. Isso aí. Igual, por exemplo, eu tô com um problema que eu vou comprar do meu bolso amanhã dois lixeiros grandes, porque um rapaz lá de São Pedro, eu fui lá filmar, eu filmei, e um rapaz lá filmou, também marcou, que eu já tinha ido lá na praça pedindo lixeira. Olha pra você ver, é uma coisa básica, lixeira. Rapaz, do trailer, ele cuida da praça. Ele todo dia, ele varre a praça, o pessoal joga no chão, porque não tem. Então ele quer incentivar o cidadão a colocar no lixo. Só que pra isso, ele dá lixeira. Então eu vou comprar essa lixeira e levar, porque não tá tendo lixeira ainda, que eu fiquei sabendo, pra alguma pessoa do órgão. Não sei se é verdade, mas se não tem lixeira, eu vou ter que arrumar no meu bolso. Não, é, a limpeza pública em Ponte Nova, já não tem lixeira aí há muito tempo, né? Eu acho que tem que desejar também. Eu faço um pedo, Mar, que precisa desse carinho. Precisa dessa atenção. É um par maravilhoso e que eu acho que o governo não sobe lá pra ver. O que falta, daqui a pouco nosso cantor, apresentador e tudo mais, Malar, vai estar aqui com a gente. Ele também foi candidato a vereador nas eleições de 2020. Você também foi candidato. Dois bons nomes. Nós tivemos aí, você teve muito voto. O Malar também teve muito voto. Infelizmente, não foram eleitos. Mas agora é o momento, novamente, entendeu, Renato? Porque nós precisamos fazer o negócio acontecer, entendeu? Porque não dá mais pra continuar dessa forma. E fazer com que... O que o governo precisa fazer? Eu acho que continuar precisa que o governo tenha secretário que anda nos bairros, que vai ver cada área preocupar com aquilo que precisa. Porque é muito fácil o cidadão, todo mundo reclamar, porque tem isso, tem aquilo. Mas também o cidadão é ocupado. Porque ele coloca lá dentro. O candidato, né? Ele coloca. Lógico. O prefeito é dele, o vereador é dele. Ele que elegeu. Então, o cidadão... Ah, porque... Prefeito vai falar, mas será que a culpa não é dele? Então, acho que o cidadão hoje tem que parar e pensar e ver o que nós estamos trazendo. Verdade. Porque, na verdade, o... Um governo... Ele tá ali pra cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. A função do governo é essa. Não é ter cargo político, não. Não, ele cuidar das pessoas. Cuidar. Quando eu falei que eu sou contra ter salário de vereador, alguns até me marretaram. Mas vereador não tinha que ter salário. Ele pode trabalhar fora e cumprir. Porque hoje nós temos... A maioria dos vereadores que nós temos hoje é a população. Porque ela vai ali, filma um buraco e já manda. Então, não precisa do vereador mais. Aham. Se depender hoje, não precisa do vereador. Porque hoje o cidadão já faz isso. Cidadão filma, igual esse menino filmou lá, que tá sem lixeira, que ele varre a praça, que ele tá cuidando da Praça São Pedro. Ele só precisa de lixeira. Então, ele é um vereador que reivindicou. Verdade. Ele só não ganha o salário de um vereador. Então, hoje, se pensar bem, eu sou até a favor de tirar salário de vereador. Esse dia mesmo um lá me criticou, por causa do negócio desse episódio do Grau. Ah, porque Renatinho quer ganhar esse vereador e apoia esses meninos. Não entendeu o meu projeto. Não tem nada a ver com o que foi feito. E que ele errou. Porque quando ele falou que... Ah, é que é só porque salário. Então, ele tá muito enganado que a vida toda eu bato que o vereador não precisava de salário. É, isso aí é uma polêmica muito grande, né, Renato? Eu sempre briguei e sempre falei. Eu joguei o processo de brigar com o vereador. Mas aí, Renatinho, esse posicionamento aí na questão dos vereadores, né? Nós temos a Câmara Municipal de Ponte Nova, 13 vereadores, temos bons vereadores, né? Pessoas que trabalham mesmo e aquelas que, né? E tem aqueles que não. Claro que na Câmara tem pessoas boas, mas às vezes não tá conseguindo enxergar o que precisa ser enxergado. Não tá conectado. É, então eu acho que o que precisa hoje, quando eu falo governo, se as pessoas, ela ia ir pro morro, ficar lá um dia, vão pra uma barraca lá, conversar hoje nesse bairro, amanhã no outro, o que que tá precisando, o que que nós podemos brigar. Isso, que é muito fácil também a pessoa receber reclamação lá da salinha dela no ar-condicionado, né? É muito incômodo. Gente... Pra ela não faz diferença. Eu ando todos os bairros e tudo que eu vejo, eu vejo. Mas será que alguém já passou por aqui? É verdade. É quatro anos pra pessoa estar lá dentro. Quatro anos. Quatro anos. Dá pra muita coisa ser feita. Nossa, dá pra rodar os bairros três vezes. E aí, Renatinha, nosso prefeito atual, Wagner Mal, que não é parente da Júlia? Outra gangue. Não é entrevista, não é parente. Porque se não, se ela fosse parente dele, eu não tava ferrado. Mas se fosse eu falar, se eu tiver que falar, você sabe. Não é parente. Gostou da recheca? Gostei. E aí, o atual prefeito fez um excelente mandato no primeiro mandato. Inclusive, ele foi eleito com mais de 20 mil votos. E agora, no segundo mandato, o que que tá acontecendo, Renatinha? Como é que você tá avaliando esse segundo governo do Wagner? Eu só peguei o segundo. Primeiro. O segundo governo, eu falo que todo mundo tem o governo que merece. Então, eu sou feliz com o governo que ele tá fazendo, porque as pessoas estão merecendo aquilo que colocou lá. Então, eu tenho que aceitar. Por exemplo, tem gente que gosta de Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, mas respeitei quando ele tava lá. Porque foi o povo que queria. Então, eu sou meio assim. O que acontece? Pediu e cantou. Eu, na época, fiquei com outro candidato a prefeito. Pode falar o nome, com o Léo Moreira. É, com o Léo Moreira. Eu, no... O governo de Wagner, pra mim, na época, a gente tá com muita crise, muita guerra, porque queria tirar o projeto da onde eles... Onde a gente tava, eles queriam tirar. Um cômodo só lá, que era no escritório, pra gente entender se a pessoa queria tirar. Então, foi muita guerra que eu tive o primeiro mandato. E aí, quando foi num finalzinho que veio a campanha, eu fiquei com o Léo, aí o povo queria Wagner, hoje tem o... político deles. Escolheu, né? O que eu só acho que todo mundo hoje tem que analisar, vale a pena a reeleição, não vale a pena, vamos tentar fazer mudança agora, vamos escolher melhor, vamos pra um gestor, igual ele falou, vamos escolher uma pessoa que realmente... Que queira fazer pela cidade, né? Que é isso que precisa. Que não queira só o cargo político, mas que queira transformar a cidade. Porque o que aconteceu em Ponte Nova? Ponte Nova é aquela coisa, ele chegou, ele fez... Ah, mas Wagner... Fez muito no primeiro, não. Ele fez dois anos depois que ele entrou, aí ele fez. E o que ele fez realmente mexeu. Até eu, que era contra, falei, não, o cara tá trabalhando. Só que... Conheceu, né? É, só que o segundo mandato, acaba. Se eu não mandar, ninguém faz nada. É outra coisa, né? Então acho que tinha que ser o primeiro só e ir nessa tecla. Então o gestor, ele fez bem, dá a chance ao outro pra depois ver se volta ele de novo. Então precisa disso aí. Nós precisamos de uma política que seja mais concentrada em melhoria. Não uma política que eu... Ah, agora eu vou sentar porque é o segundo mandato. É. O que é isso acontecendo? Eu acho que todo mundo sentou lá e agora ninguém mudou. Aí, Renatinha, quem chegou aí, ó. Chegou sentando. Vamos lá, fica à vontade aí. Tem café. Tem salgado. do meu programa aí, sexta-feira. E aí, tá igual a mesa? E aí, gatão? Me dá esse bode aí, ó. Deixa eu usar aqui enquanto você não começa. E aí, Malato do Jorge? Júlia, nossa, com o gol cheio da madrugada. Tô bom, bonito e gostoso. Ah, peraí, né? Chama, velho. Chama. Tem não. Vai chegar mais tarde. Só não tem café. O resto é... Chama, né, caraca? Fiquei bem aqui com a banda Malaya e companhia, tio Alisson. Ficou... Tá bêbada de ilusão? Ainda não, mas tem gente aí? Como é que tá? Tem, tem... Seis pessoas agora... Não, esse povo dormiu, hein? É, Din já tá aqui, ó. Olha, Din. Daqui a pouco que eu sei. Tá aqui. É, Din é bateria... É, Din tá tomando remédio pra não dormir, só põe. É, Din vai ser... Depois do Malaya vai ser... É, Din é baterista da banda Malaya e companhia. Ela juntou tudo. Misericórdia. Tem alguma pergunta? Algum comentário? Porque são exatamente quatro e três. Boa. Ô... Ô, Renatinho. O que você tá vendo aí? Tá vendo assim? Eu tô assim, ô, eu não fui dormir ainda. O clima ficou muito tenso. O que nós tivamos falando de política? Vamos mudar um pouquinho pra ficar mais calmo. Não, deixa eu só falar uma coisa. Quatro horas da manhã nós falando de política, pelo amor de Deus, hein? Isso que Renatinho tá falando tem muito a ver com o que a gente já falou aqui mais cedo com o Bárbaro sobre a energia do ano ser de transformação, de mudanças, de serviço, de doar ao próximo, né? de se cuidar pra cuidar do outro também. Que esse ano de 2024 a gente possa despertar a empatia nas pessoas, a compaixão, a vontade de ajudar. Que as pessoas parem de apontar o dedo, né? E peguem a mão que tá apontando o dedo e ponha na massa pra ajudar quem já tá fazendo aí pra se prontificar, fazer novas coisas. Porque Ponte Nova e o mundo precisa, gente. É, e Ponte Nova tem um grande efeito de que? Ponte Nova, assim, é uma terra que tem tudo pra crescer. Tudo. É uma terra que, você vê, melhores hospitais, Ponte Nova, a saúde daqui é muito boa. Você vê que é comentada em todas as regiões aqui, Ponte Nova é muito comentada. Mas Ponte Nova precisa que as pessoas cresçam mentalmente. Verdade. E vê o valor que tem nossos hospitais, vê o valor que tem as pessoas nossas aqui que não valorizam. O comércio daqui que não valoriza vai pra outro lugar gastar dinheiro, comprar as coisas, compra na internet, compra em Belo Horizonte, compra não sei aonde e não compra aqui, não valoriza o comércio daqui. E nosso comércio é o melhor da região. Todo mundo, Ponte Nova tem nome há anos. Com certeza. O comércio é tudo aqui. Renati, já que você falou da saúde, como eu falei, nós tínhamos falando de política aqui com a tal da manhã e tá muito tenso. Só ler um comentário aqui do Juninho. Tá aqui, Juninho. Bom dia, excelente trabalho que o Renatinho realiza na cidade de Ponte Nova. Por mais Renatinhos no mundo. É isso aí. Qual o Juninho que é? Olha aí. Como tá escrito Juninho. Mostra pra João, talvez ele conheça. Ô Juninho, obrigada, você tá acompanhando o nosso programa 4 da madrugada. Precisamos mesmo de mais Renatinhos no mundo. E aí Renatinho, você, vamos dar uma descontraída, que você passou uma perda em uma época, todo mundo pensou assim, o Renatinho vai partir pro outro mundo. O que que aconteceu? O coração ficou, você ficou muito emocionado? Foi um, eu tive um nódulo em cima do rim. Esse nódulo, quando ele encosta no rim, aí dava falta de ar. Mas aí depois descobriu que era gordurinha, aí através do doutor Milton acabou resolvendo. E aí, graças a Deus, tô ótimo. Tô aí pra levar pancada, pra dar pancada. É isso aí. Mas como é que foi lá? Quando você parou no hospital e foi aquela confusão toda e Ponte Nova parou, Renatinho vai morrer, não vai morrer, tá vivo. Simplesmente eu sou daquele que eu pego na mão de Deus. O meu dia vai ser o dia que Deus quiser. Sou muito tranquilo pra isso. O que eu quero é levar daqui o que eu posso fazer de bem. Eu quero ser igual o Chico Xavier. É tanto que eu quero continuar humilde, o que é meu tem que ser dos outros também. Eu quero dividir. Ah, mas dividir comunista? Não sei. Mas eu quero o que é meu e o outro também vai ter. Se eu for comer um pão, por que eu não posso dividir com meu irmão? É isso que eu quero. E vou continuar assim. Quando eu falo, ah, vereador não pode ter salário, tudo bem, eu quero ter salário, aí trabalha fora, então pega um salário que tem e faz compra, leva pra alguém que, uma pessoa idosa, porque eu acho que o idoso é muito melhor você dar uma cesta básica pro idoso que já ganha um salário mínimo. E o salário mínimo dele vai pra remédio. Pra saúde. Então pega uma cesta básica, leva pra uma senhora. Então quando eu falar o vereador não ter salário, é porque eu acho que é salário demais pra um vereador no Brasil, com tanta gente que tem um salário mínimo. Verdade. O vereador quer ter salário, dá um salário mínimo então pro vereador. Já que tá bom, né? Tá ótimo. Aí nós vamos ver quantas pessoas querem vir vereador no mundo. Verdade. O que você acha? Se o salário de vereador de Ponte de Nova passar pra um salário mínimo, você acha que vai ter muito candidato? Não, porque muitas vezes é interesse, não o amor. E ser político às vezes não é o dinheiro. Ser político às vezes é ter ali, às vezes é ter uma força pra buscar algo. Que é isso que hoje eu sinto isso. Até mesmo com a Adriana Varengo, deputado. Depois que ele ganhou, eu tenho acesso a ele. E quantas coisas a gente já fez e já ajudou? Quantas pessoas em tratamento de saúde que tava na fila e a gente ali pedindo ajuda e ele tentou mandar recursos pra hospitais? É isso que eu quero. Eu não quero um político lá pra me dar dinheiro pra me ajudar nem nada. Eu quero um político que faça valer a pena porque ele tá ali. E que se preocupe com a população. Aí não. Tem pessoas ah, eu vou ganhar vereador e já pensa o salário. Que salário, vereador pra quê? Eu não podia nem ganhar vereador porque eu ia ser arraçado com três dias. Eu ia pegar e dar pro povo. eu não preciso de esse salário vereador. Robin Hood e Renatinho. Mas vamos lá. Renatinho vai ser candidato esse ano novamente? Olha, eu tô esperando porque eu tenho uma equipe. Tem Alexandre, tem o João que tá aqui. Então a gente vai reunir. João tá aqui. Vem cá, João. Vem cá, João. Ele tá aqui. Ele é um menino novo que eu quero muito focar nele. É um menino de ouro. É. Eu quero focar nele. Tá nesse horário, João. Então, eu... Quarto da madrugada. Abaixa aí. Abaixa aí pertinho de Renatinho. Então... Ô, Thales. Tira lá uma fotinha dele. Faz um vídeo do João aí. Então, eu tenho muita preocupação com a minha equipe. É. Porque eu não posso falar por mim. Eu vou vir. Eu não tenho que ser propotente. Eu tenho uma equipe. Então, na equipe é sentar quem tá melhor, quem pode. É isso aí. É isso que a gente trabalha. Obrigada. Você é um menino de ouro, esse menino é bacana demais. É. Tamo junto, tá? Tá animado, tá animado. Valeu? É isso aí. Então, o... Aí tem virado. Ah, Renatinho critica a gente. Não é que eu critico. Eu critico a forma de... Eu não conseguiria dormir com salário alto e o outro. É, e o outro ali com remédio. Eu vou tirar daqui que eu tô ganhando que não é meu e do povo mesmo e dou. Eu penso muito assim. Renatinho, super... O que eu posso falar? Não, pode continuar. Vamos falar então sobre essa questão do grau aí. O que aconteceu? Vamos. No final do ano nós tivemos aí o rolezinho aí e a polícia militar fez um excelente trabalho aqui em Ponte Nova e em toda a região e em todo o estado de Minas Gerais. Rolezinho e grau. Tem alguma coisa a ver não tem que você conhece muito bem os meninos do grau lá? Primeiro, eu sou contra a manobra na rua. Por que que quando... Igual teve uma crítica de um rapaz que eu até... Só que ele foi fake porque eu queria pegar e conversar com ele e falar primeiro, vem cá. Senta aqui e lê o meu projeto. Porque existe um projeto. Qual é o projeto do grau? Quando eu vi os meninos me procurando a ajuda a gente a ter um espaço. Eu falei, gente, vocês querem espaço? Vocês querem coisa séria? Não, a gente quer coisa séria. Você quer um esporte mesmo? Então vão fazer uma associação. Você quer na lei porque associação o que der errado você vai pagar porque ali tem as caras de quem está ali. então fizeram associação é... Associação do grau? Do grau. Existe uma associação só que associação ela não entra nesses trens de rolezinho nada até porque os meninos mesmo até revoltou por quê? Porque eles não fazem parte disso. O grau na verdade o que os meninos querem quem está nessa associação quer o quê? Quer um grau dentro de um espaço longe da sociedade até mesmo porque quando eu vim apoiar eles é porque todo mundo começou a criticar o grau e falar comigo Renatinha os meninos estão levantando moto aqui na rua os meninos estão eu falei gente estreva machucar uma criança um idoso eu pensei no idoso e na criança o que eu fiz? eu falei gente eu chegar nesse pra xingar igual o pessoal quer? Não a gente não chega pra brigar você tem que chegar com alternativa pra escutar também né você tem que porque é muito fácil crítica todo mundo sentar o porrete mas ninguém quer te ouvir aí eu peguei sentei com os meninos na praça tem foto até hoje disso o que vocês querem? em que é um projeto então primeiro associação fizemos associação eu não eles mas eu apoio a associação eu apoio porque ela não quer na rua ela quer o grau dentro do espaço e que na rua não põe cano de descarga que é horrível aquela zoeira que eu odeio aquela zoeira e nem levanta a moto na rua porque o meu problema com eles foi levantar a moto na rua e cano de descarga ah mas o projeto seu no papel é lindo mas na prática não vai funcionar não vem cá mas tudo na vida é devagar você não consegue fazer uma mudança de uma hora pra outra de uma hora pra outra é tanto que uma turma não foi nesse rolezinho muita gente dá grau você contar o tantinho que foi não chegou ao ponto de todo mundo que a gente tem porque eu tô pegando quem foi e quem não foi quem foi não faz parte com a gente por quê? porque se você ver o projeto ele não é ruim imagina o skate ele hoje tem a pista dele imagina ele na rua não dá né imagina o futebol na rua então ele tem então se o jovem que é o grau eu vi uma comandante da PM de BH até falar no vídeo que se ele tiver o espaço e fizer lá não tem problema que não pode incomodar a sociedade não pode incomodar é tanto que a polícia tá certíssima e a polícia fez até um erro de pegar a moto e depois entregar quando paga eu sou contra pega a moto vende ela e dá o dinheiro pro hospital eu faria isso eu não entregaria a moto mais porque erra e erro não justifica dá a moto ele vai fazer de novo que é fácil ele vai lá paga tira ela e faz de novo então eu sou contra eu sou a favor de tomar a moto é tanto que um projeto que eu tenho é esse ah levantou a moto na rua polícia pegou ele perdeu a moto a moto vai ser doada pra um remédio pro par do câncer tem que ser assim faz sentido Renatinha faz então o meu projeto todo é esse aí só que infelizmente você não acha um vereador você não acha uma política pública pra tentar vir na gente pegar um projeto ajudar a fazer ele e mostrar à sociedade o que é o projeto que eles querem porque é muito fácil bater ah Renatinha apoia o grau mas vem cá eu não vou apoiar sabendo que eu tenho minha mãe de idade sabendo que eu não gosto de ser incomodado sim eu se eu estiver dormindo uma pessoa vai fazer uma moto zoando eu acho ruim então eu não quero pro outro então a gente não quer o grau na rua a gente quer ele dentro de um espaço onde ele vai ter ali um espaço seguro que ali vai ter uma segurança pra ele entrar ali vai ter norma tem que ter carteira tem que ter a idade certa só que ele tem carteira já tem a idade então ele ter toda a documentação porque quando a gente faz o evento do grau dentro de um espaço ele tem que assinar tudo ali ele assina mostra o documento lá dentro doa ainda pro hospital que doa biscoito e leite que a gente leva pra se falar só das dores muita gente que acompanha a ressalve e entrega lá os leite e biscoito então é muito fácil assim ah que as meninas bandidas é isso não eles são trabalhadores só que são jovens que a gente já foi bagunceiro então o que a sociedade tem que fazer vão tentar ver um caminho e qual o caminho? o diálogo então quem tem que fazer isso hoje? a política públicas que não temos é por mais que a gente tá tentando aí não cacetar a política mas tá complicado não, a política pública tá horrível porque se fosse um caso igual eu dei um ponto nova do grau a melhor forma é chamar vem cá hoje eles tão brigando com esses meninos amanhã os meninos vão revoltando e vão juntando mais eu não quero é isso verdade quando eu fui chamar atenção dos meninos eu pensei vou tão mexendo com o jovem jovem é um saco se eu falo não pra eles é em cima então vão unir o útil agradável vão criar uma associação vão tentar fazer eventos vão tentar não fazer na rua porque é crime eu acho horrível fazer na rua porque é até um um cachorrinho que passar pode matar verdade então o projeto ele totalmente ele é todo bonito no papel realmente só que até eu fazer um jovem entender é um diálogo que vai mas se tivesse uma política pública ah pegou um infrator desse igual quando pega um menino um infrator e manda pra Febem pegasse um infrator desse aí vão pôr ele pra é tipo uma aula sobre isso ó você quer fazer grau mas aqui se você passa com a moda zoerenta sua mãe não aguenta porque que a outra mãe tem que aguentar ela tem o direito de não querer ouvir claro ah o grau na rua você pode matar uma pessoa como se fosse alguém matando sua mãe também então precisa de uma política pública que pega esse jovem trabalha eles pra que eles possam entender que se tiver um espaço eles podem fazer ali ali claro que eles vão se dar um termo que se cair machucar eles que querem fazer isso porque na verdade eu mesmo acho o grau horrível mas eu apoio pra tirar da rua e a sociedade já tem tantos grupos marginalizados né as beiras da sociedade mesmo a gente não precisa de mais um a gente tem que tá acolhendo ali todos os grupos e procurando uma solução como você falou através do diálogo da comunicação resolução de problema gente o político tá precisando aprender essa comunicação e aí fala mas não mas é isso aqui que vira vira e fala igual tá vendo lá assim ah porque esses meninos são isso são aquilo mas na hora que eu preciso no motoboy são eles então eles são ruins então por que eu vou chamá-los vocês são marginal é só conveniência né vamos dar um exemplo aqui que teve aqui agora né agora não né porque já tem umas 6 horas que ele teve aqui o danadão exemplo ele era motoboy ele era motoboy do gambas gás que entregava gás hoje o cara é um empreendedor tem um estúdio de tatuagem gera emprego aí olha pra você ver entendeu olha como que ele avançou e não só ele né hoje o Matheus vai tá aqui também tatuador menino que veio humilde e hoje já tem seu negócio como outras pessoas as pessoas não precisam ser marginalizadas elas precisam ser ouvidas e aí quando eu tava vindo lá no Muracado tinha pessoas xingando ah porque são bandidos são isso gente bandido não são meninos que não pensa porque um uma pessoa pegar uma moto sair de madrugada ver zoeira tem que ser doido tem mas aí o que acontece aí você vai olhar quem tava lá era pessoas idosas com a mente brilhante não são jovens que tem merda na cabeça mesmo cabeça de rolinha abobrinha na cabeça então o que que eu faço eu amo esses jovens porque não adianta jogar pedra nesses querer acabar com eles vou matar eles então vou matar todos eles e acabou não nós temos que pegar eles e apoiar apoiar eles em que não apoiar o erro mas tentar ajudar isso ó gente na rua você viu aí você pagou multa pra que fazer isso igual agora eu vi o motoboyle quando eu falei que eu ia vim pra cá que eu ia falar do grau que eu ia entrar eu falei só olha pra que fazer isso pagou multa não tem que fazer isso na rua ah mas a gente queria um espaço vão brigar mas brigar com com equilíbrio ir pra pó da prefeitura conversar brigar sem perder a razão né Renatinho brigar na razão vão lá na secretaria de esporte a gente quer um espaço tentar arrumar lugar que a zoeira não incomoda ninguém que só vai acabar com o ouvido deles com mais ninguém é eles querem que solta igual o freguré pega o que eles enfiam no ouvido não tem problema só que na sociedade eu sou contra também só que as pessoas acham ah Renatinho apoia eles não eu apoio o que é certo e daqui a um tempo isso vai virar um esporte porque tá crescendo verdade nossa imagina a polícia ter que perder todo o tempo dela com esses meninos a vida toda ficar atrás de menino dando grau sem contar o custo que isso tem né Renatinho que quem paga é o contribuinte contribuinte se a política pública eu posso chamar isso ó gente nós temos 100 motos em Ponte Nova é muita coisa então esses 100 motoqueiros no dia não tava esse tanto que muitos ali sabem o trabalho que a gente quer fazer a política pública vão ver um jeito ah eles querem um lugar pra fazer então esses lugares vão pagar um aluguel eles gostam eles vão pagar paga o aluguel vai fazer ali que ali eles vão pôr sair de lá surda e pobremer deles mas eles estão no espaço que eles escolheram aí fala ah mas Renatinho eu apoio o outro ter liberdade do que ele quer em Deus que ele não incomode ninguém isso e já que ninguém faz nada pra ajudar né Renatinho você tá aí ah mas tem que parar com isso que vai sujar o seu nome você não ganha pra política eu não vou olhar isso eu vou olhar a minha razão do que eu quero o seu propósito de vir que é ajudar as pessoas eu sou escorpião eu também sou escorpião Renatinho eu sou daquele eu vou até o final com o meu propósito e aí Renatinho você pode levar a Júlia pra ajudar lá nas atividades tá olha eu gosto muito de trabalho voluntário desde criança vai começar o chocolate eu vou pedir gente quem puder da páscoa né dou uma barra de chocolate quem puder faz a campanha pra mim claro porque a gente fica todo mundo tem condição de dar uma barra de chocolate muita gente tem condição uma semana o coelhinho da páscoa de pote doura a gente tem que ter 500 barras de chocolate esqueça a barra os meninos derretem faz o chocolate a gente sai a pedra faz o ovo faz o ovo vim pequenininho aí faz o vim pequenininho e a gente sai entregando em ponte nova inteira e é gostoso já tô trabalhando a páscoa eu amo isso tem hora que eu falo assim se eu pudesse ficar 24 horas por conta do social é muito bonito igual aqui ó 24 horas você ficava 24 horas ao vivo né Renatinho o Renatinho é muito bonito tá seu propósito de vida são poucas pessoas que tem esse propósito de servir ao outro porque a gente acha que a gente tá aqui pra servir a nós mesmos pra fazer as coisas pra gente e que todo mundo também tem que fazer pra gente mas a gente fazer pro outro nunca jamais né infelizmente as pessoas pensam muito mas é aquilo que eu penso se Jesus veio andou no meio de todo mundo ele ficou igual andava com é Maria Magdalena com todo mundo então quem sou eu pode continuar que eu vou completar essa frase continua vai vai com prostituta vai tava com mendigo com tudo leproso com tudo aí eu vim na terra pra quê? o que que eu quero ser melhor do que o outro? entendi se eu vou ser enterrado vou feder igual todo mundo que merda aí quem crucificou Jesus? o povo o povo o povo igual eu igual eu lá na internet o cara por isso que não ganhou aí o cara disse por isso que não ganhou ele é isso só não vai ganhar ele apoia o grau eu falei só eu vou perder mil e mil as vezes e feliz porque eu tenho propósito eu não claro que eu condeno eles e acho que a polícia tem que ser mais firme eles não tem que fazer isso andar na rua nem de dia nem de noite com zoeira incomodando o idoso tem pessoas com câncer em casa que tá sofrendo tem criança autista eu sou contra o que eles fizeram e por mim eles nem pegavam a moto de volta perdi até a carteira então eu sou a favor de um projeto dentro daquilo que não incomoda ninguém dentro da lei dentro do então o que eu falo Jesus ele doou gente e o ser humano só quer ganhar olha pra você ver eu sou um que esse dia meu amigo me deu eu tô na praia e falei só Renatinha te dei um de prezema eu te dou um dinheiro mas é pra gastar com o ser pelo amor de Deus aí chega de baixo do prédio lá uma mulher com dois meninos pedindo comida fui na padaria vou lá eu escolhi o que você quiser comprar eu tenho 500 reais que eu ganhei eu ganhei pra isso mas ô Renatinha Deus abençoa a gente pra que a gente seja abençoada na vida de outras pessoas começando a ver pra mim vim pra casa como é que eu vou João pegou o carro dele eu te levo eu tô na merda o meu nome me leva agora conta pra gente aí Renatinha como é que tava aquele clima de Guarapari como é que tava lá nossa a praia tá muito cheia insuportável desde o dia de estar eu falei não vou não fiquei no prédio mesmo no apartamento olhando lá aí ia lá só tarde caminhava vindo de longe teve um dia que choveu tanto é a praia chefe que merda é mineiro falei só tem mineiro essa merda mineiro na chuva e vamos lá pro bordão então do Renatinho hein qual que é vamos lá pro bordão qual que é seu bordão você sabe é é porque assim eu chego no bairro e isso começou com traficante eu vi os traficante eu não aguentava ver traficante vender droga aí eu ficava vendo os traficantes vender droga no apartamento e eu falava assim esses merda esses lixo humano eu chegava nesses seus merda aqui não que tem criança aqui perto quem vende pra adulto quem tem que resolver se a polícia não sou eu mas com criança é uma sacanagem é vender droga pede criança fumar pede criança até sou contra quando um pai uma mãe toma cerveja perto de mim pequeno que eu acho ali a criança vê no dia que ela for chamar mais no dia que for chamar atenção mas a senhora bebe eu também posso então eu acho eu sou contra essas coisas então eu brigava muito contra o traficante então virou um bordão aí todo mundo que me viu hoje você é um merda hoje eu tô na rua me ingressando seu merda oi sua merda aí virou um bordão e aí a Alexandre ficou te imitando acabou aí vem ele eu não eu falei que se eu não venha dar pra ele ia vir que podia me imitar que parecia que era eu ele ia ter que só caiu mais uns quilinhos né inclusive quero até que agradecer a clínica lá de Juiz de Fora que sempre a Alexandre tá levando pessoas pra clínica que a gente tem esse trabalho é um trabalho que a gente não divulga muito porque é triste quando você pega uma pessoa e leva quando você pega uma moça a família chorando então você vê o peso que é por isso quando eu falo que política pública pra criança é muito importante porque é são pessoas que você tá transformando amanhã e são pessoas vulneráveis e que você tá transformando em um ser amanhã que o que ela vai virar e tudo que acontece com a gente na infância é a gente depois vive essas consequências na vida adulta adulto não é nada mais do que uma criança ainda que tá com seus traumas ali todos latentes não e quando você vai numa clínica Julia depois de Bárbara que minha filha ela transcendeu que eu sei o que ela ficou o que que é isso ela ficou mais poeta do que tudo e quando você vai numa clínica você vê a dor você vê a pessoa chegar lá igual nós levamos a menina meia hora quando nós tá saindo de lá ela chorando queria voltar por causa do filhinho e a gente falou você não pode sair tem que ficar aqui pra você melhorar pra você cuidar do seu filho melhor então é muito triste a droga só quem vive a família que vive com uma pessoa drogada sabe o que é então é muita gente põe assim ah mas as pessoas são vergonhas porque é muito mais faz crítica porque a crítica você tira o peso da responsabilidade de cuidar tipo assim a culpa é dela então você não quer aceitar que toda uma sociedade era culpada querendo ou não porque é muito mais fácil você passar em Palmeira e adorar andar na praça de Palmeira rindo achando tudo lindo mas quando olha São Pedro lá eu não subo não é mais fácil e quando eu falo São Pedro não é só São Pedro não tô generalizando é Triângulo Pacheco porque são comunidade então muita gente não quer ver o que tem nas comunidades as comunidades precisam das políticas públicas porque muita política pública você vê em Palmeira você vê pula-pula às vezes pra criança vê coisa ali pra criança mas será que uma pessoa da comunidade tem uma mãe que tem cinco filhos pra trazer em Palmeira a pé nossa é complicado né igual a Praça do Pacheco eu sou doido pra me pular brinquedo coisas na Praça do Pacheco como tem aqui na Praça de Palmeiras porque lá tem crianças lá que precisam disso claro Renatinho Prata direto de Guarapari para Ponte Nova vai voltar pra praia? vou que dia amanhã? vou mas eu tô planejando um evento que eu quero fazer aqui semana que vem ele é cheio dos compromissos amanhã vai voltar pra praia amanhã? é vou amanhã e volto pra cá depois do dia 15 e aí vai ficar? aí eu fico aqui e já começo a trabalhar porque vem a Páscoa e a Páscoa é muito linda adoro fazer a Páscoa conta com Júlia aham conte comigo pra fazer ovo pra fazer o como é que é? o mexandai aí pedindo apoio pra gente com certeza ovo é o coelhinho como é que é o ovo? como é que você fala lá? a gente pega chocolate chocolate derrete e faz o coelhinho e a gente sai entregando nos bairros Renatinho conte comigo sim tá bom eu também faço parte do Rotary também acredito que você pode contar com tô falando aqui mas assim acredito muito que o grupo o Rotary é sempre assim quando precisou ele deu muito apoio demais teve uma mulher que a gente precisou de uma cadeira aí a gente conseguiu através do Rotary tem nada que você não peça chorando pro Rotary que não faça sorrindo né é mas lá na hora que a gente pede ele não pode reclamar não que eles são bons eles são muito bons Renatinho Prata a lenda de Ponte Nova que quero te agradecer por ter né encarado essa maratona aqui 4h30 da madrugada e você tá aqui com a gente veio de Guarapari agradecer do fundo do coração gratidão né e que você continue aí brilhando como sempre boa sorte aí nos projetos eu vim com muito prazer vim com muito prazer por quê uma que eu queria explicar essa polêmica do Grau porque foi um dos projetos assim ah Renatinho apoia mas vem cá o que que eu apoio é muito fácil falar que apoia mas tem que saber o que então foi muito bom isso quer dizer é uma oportunidade que você deu que vocês aí deram pra gente que nos ajudou a mostrar e amanhã é o público entender o que que é o que a gente quer fazer e quero que o apoio seu pros meninos lá da batalha pode marcar domingo que vem porque são os meninos que tem talento e merece esse apoio tá inclusive tô pedindo aí quem puder ajudar nós vamos tentar conseguir uma uma máquina uma câmera ou um celular melhor pra que possa eles tá lá fazendo o projeto deles com certeza tamo junto vamos que vamos tá muito obrigado e vai dar super certo Renatinho Bárbara falou que esse é o ano do do ajudar próximo da transformação vamos somar e fazer uma política melhor nova trazer políticos melhores isso aí e as pessoas entender que quem escolhe são eles falou tudo cada um escolhe o câncer que quer falou tudo Renatinho porque a política se não souber escolher é um câncer que você tá escolhendo verdade verdade verdadeira tio Alisson concluímos então a parte 1 vamos abrir a parte 2 vou até deixar aqui a parte 1 joga o link lá da parte 2 que a gente vai começar a parte 2 com ele mas lá daqui a pouquinho nós vamos começar com ele a parte 2 da nossa transmissão de 24 horas partiu a parte 1 acabou agora nós começamos 18h40 então são 4h30 quantas horas já tem 9 horas de transmissão 4h30 agora 4h30 da manhã nós começamos 18h40 9h 9h de transmissão hein Renatinho muita coisa só tá faltando mais quantas 13h começamos 18h40 falta tava com 15h agora o que 15h não já foi 9h aí tá faltando mais 24h 13h você já cortou 13h 15h 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 é isso aí mais 15h Renatinho você acompanha lá durante o dia vou acompanhar pode deixar que eu vou acompanhar sim é isso aí gente vamos voltar com a nossa parte 2 e o nosso convidado é ele Malá que vai até cantar aqui hoje né é isso aí eu vou amanhecer com o nosso querido Malá